Banda Marci Banda Marci Meu amor se sonho não vai acontecer Mesmo que quisesse não conseguirei te esquecer Todo amor que tenho é só para você Minha alma gêmea não vou te perder Não vou te perder, hoje nunca mais Não vou te perder, não vou te perder Eu amo você, cada dia mais Eu amo você, eu amo você Saiba que não vou fazer você sofrer Pois o seu amor e seu carinho é que me faz viver Você é minha vida, és minha inspiração E saiba que é todo o seu meu coração Não vou te perder, hoje nunca mais Não vou te perder, não vou te perder Eu amo você, cada dia mais Eu amo você, eu amo você Yeah, yeah, yeah Música